Hoje eu vou trazer um vídeo que eu já tinha desistido de fazer há muito tempo, mas eu decidi trazer e fazer mesmo assim porque é um tema que recorrentemente vem voltando e as pessoas vêm pedindo para que eu faça. Como vocês podem ver na tela, eu costumo perguntar lá no Discord sobre temas para fazer vídeos aqui e há muito tempo atrás, há dois anos aí, o Vitor sugeriu para fazer um tema sobre mestres super controladores. Eu acabei desistindo de fazer esse tema porque a gente discutiu lá pelo Discord mesmo e eu achei que não fosse algo tão relevante, mas como eu tenho dito, isso é algo que tem aparecido e várias pessoas têm perguntado, então decidi comentar e discutir um pouco isso aqui hoje com você. Inclusive, você pode fazer parte do nosso Discord clicando aqui no link que está na descrição, na redes sociais. Então vamos tentar entender hoje como lidar com esses mestres super controladores ou caso você seja e se identifique como um desses, como você consegue lidar com isso. E primeiro, será que isso realmente é nocivo? Então para a gente começar, vamos certificar que a gente está na mesma página e entender primeiro o que é um controle, o que é um mestre super controlador. Não sei se é comum quando a gente fala de controle, a gente está falando de alguém ou de alguma coisa que tenta manipular ou monitorar ali algo para que as consequências sejam sempre da maneira que ela queria, da maneira que ela previu. Então pensa ali num videogame, por exemplo. Você tem aí o controle para controlar o seu personagem, né? Aqui em Minas a gente fala manete, né? E você controla aí o seu personagem ali, você mexe para a direita, ele vai e anda para a direita. Você mexe para a esquerda, ele anda para a esquerda, assim como está nessa imagem aí do Plankton, do Bob Spawn. E se a gente olhar para esse conceito de controle dessa forma, não é que tenha nada de errado em si no controle. Ele precisa existir para que o RPG exista. Por exemplo, o jogador controla os personagens, enquanto o mestre controla o personagem do mestre, os NPCs, né? Ele controla as criaturas, ele vai controlar o clima, os desafios. Então, para que o jogo de RPG exista, é necessário que exista controle de alguma coisa na ficção. Se não, nem existiria esse jogo. Você está controlando ali. E esse é um pouco até do conceito da interpretação. Você controlar um personagem dentro da ficção que não é você. Interpretar esse personagem no sentido de que, ah, o que eu faria? Ah, eu faria isso. Então, você está controlando ali. E aí, a grande questão que entra um pouco na nossa discussão de hoje, é entender qual que é o domínio, qual que é a amplitude do controle de cada jogador. Perceba que quando eu falo assim, ah, cada jogador controla o seu personagem. Isso é algo meio dado, assim, que a gente toma como, ah, é básico isso. E a gente também toma como básico, ah, o mestre vai controlar os NPCs, as criaturas, o desafio. Mas nem sempre é o caso, pessoal. A amplitude, esse domínio do controle de cada jogador e do mestre vai variar de mesa para mesa, de sistema para sistema e de combinado para combinado. O que eu quero dizer com isso? Que o tanto que cada jogador controla dentro de uma mesa de RPG, dentro da ficção, vai depender daquele grupo específico, do sistema de regras específico. Então, isso vai variar. E por mais que a gente assuma que o jogador controla tal coisa, o mestre controla tal coisa, nem sempre esse é o caso. Vou dar alguns exemplos básicos aqui. A gente geralmente toma algumas coisas como responsabilidade do mestre. Por exemplo, criar o que tem em uma sala, criar o que vai aparecer. Só que existem alguns sistemas de RPGs que formulam isso e limitam isso na própria regra. Você vai ter sistemas aí que a gente chama de PBTA, né? Que é sistemas baseados no Apocalypse World. O mais famoso deles aí é o Dungeon World. Você vai ter aquele sistema de avatar, a lenda de Aang também. É um PBTA. Tem um sistema aqui no canal que a gente jogou Harry Potter, que é o Hogwarts RPG, que também é um PBTA. E dentro dos sistemas PBTA, você vai ter ali movimentos. E um conceito que a gente chama de fail for. Então, muitas vezes, a própria rolagem, quando o jogador falha, por exemplo, ou quando ele acerta, ele vai indicar para o jogador que o jogador devia descrever o que acontece. E isso, em outros sistemas, é a responsabilidade do mestre. Só estou dando um exemplo meio claro aqui, né? Para entender que esse domínio, ou seja, a amplitude que cada um controla, vai depender do sistema de regras e do combinado que se faz na mesa. Pode ser que em mesmo sistema, sei lá, D&D, 5ª edição, a gente está acostumado com os jogadores controlando os personagens, o mestre controlando todo o resto. Mas pode ser que naquele combinado daquela mesa, o mestre goste de, às vezes, perguntar. Então, o que você vê de detalhe aqui nessa sala? E o jogador possa criar em conjunto. Não tem nada de errado nisso, porque é um combinado daquela mesa. E por que eu estou falando isso tudo? Porque o grande problema que eu acho de mestres super controladores, e aqui, né, eu até expando esse conceito, não vou falar só de mestres super controladores, mas também de jogadores, é quando a pessoa tenta controlar algo que está fora do domínio dela. E aí sim, eu acho isso como noci. É isso baseado na minha experiência, na minha opinião, né? Por quê? Eu já explico. Se todo mundo fez um combinado de que o mestre criaria os desafios, por exemplo, é o mestre que vai colocar ali uma certa ordem nas coisas, se o jogador do nada chega e fala assim, olha, eu enfio a mão aqui na minha mochila e tiro uma espada vorpal, mas sim. É lógico, ele pode falar isso, mas não significa necessariamente que aquela espada existe. Porque o RPG é um fase de conta, mas ele é um fase de conta com regras. Essas regras ali são a estrutura base onde essa ficção se apoia. Se o jogador está criando algo do nada, quebrando essas regras, ele está entrando num domínio que não é do controle dele. E isso eu vejo como nocivo. Isso quebra um pouco a ficção ali, a verossimilhança. Da mesma forma, eu vejo como nocivo quando o mestre sai do domínio dele e começa a controlar o personagem do jogador do nada, assim. Então, por exemplo, você está sentindo isso, você faz isso, você toca na armadilha, sem que o jogador tenha descrito isso. Então eu vejo isso como entrar no domínio de controle do outro. E aí a grande questão disso tudo é que esses domínios do que cada um vai controlar, muitas vezes não é conversado. Então muitas vezes o pessoal chega na mesa, todo mundo dá RPG, todo mundo sabe o que, e começa a jogar. E aí quando um começa a entrar no domínio do outro, geralmente a gente se sente desconfortável. Mas se isso nunca foi conversado antes, ou seja, o que cada um vai controlar, como que a pessoa vai saber? Talvez ela sempre jogou RPG daquele jeito nas mesas delas, mas nessa aqui você se sente desconfortável. Então o que eu estou dizendo aqui é que é muito importante que isso seja discutido. A maioria dos sistemas tomam isso como básico. Ah, isso, o mestre controla isso, tal, tal, tal. E alguns explicam até naqueles capítulos iniciais qual que é o papel do mestre, qual que vai ser o papel do jogador, o que cada um vai controlar. Mas nem sempre. Alguns sistemas ignoram isso completamente e é isso que causa essa confusão. E aí vamos tentar dar alguns exemplos a mais de como esse super controle pode acontecer, tanto por parte do jogador quanto por parte do mestre. Por parte do mestre, que é o tema do vídeo aqui, que é o que puxou essa discussão. Imagina que o jogador está no meio de uma masmorra, tem um corredor para a esquerda e um para a direita. O jogador fala assim, ah, eu quero ir para a esquerda. E aí o mestre fala assim, ele pensa, né, hum, nossa, a esquerda ali eu não preparei nada. Ou então, nossa, seria tão mais divertido se eles fossem para a direita, porque é lá que está o boss. Aí ele fala assim, olha, quando você olha para a esquerda, você vê que ali está fechado, desabou a parede. E aí ele pode inventar isso do nada. Nem tinha pensado nisso, mas ele inventou aquilo ali simplesmente para impedir que o jogador agisse daquela forma. O jogador às vezes nem vai saber disso, mas ele está agindo, controlando aquilo que ele pode controlar de forma a limitar as ações dos jogadores. E eu vejo isso como um abuso desse controle, porque o mestre está decidindo o que é divertido, o que seria mais legal. E aí tem duas opções. Ou ele está colocando a diversão dele em primeiro plano, né, se achando o diretor, ah, isso aqui que vai ser mais legal. Ou então ele acha que é realmente assim que funciona a mestragem. Outro exemplo, né, por exemplo, um combate. Isso acontece bastante. O mestre preparou um desafio ali e aí tem um dragão, por exemplo. Os jogadores chegaram e aí, cara, eles estão macetando o dragão, estão destruindo ele ali. E o mestre fala, nossa, mas foi muito fácil, né? O combate precisa ser mais épico. Ele vai ali, já que o jogador não sabe qual que é o HP, qual que é a vida desse dragão, ele vai lá e aumenta um pouquinho quando ele está quase morrendo. Ele fala assim, nossa, ele ainda não morreu, pessoal. E os jogadores continuam super tranquilos. A gente chama isso de HP flutuante, né? O jogador vai ficar tranquilo, nossa, que interessante, porque ele não sabe que o mestre fez isso. Mas eu vejo isso como exacerbar esse controle. Porque, novamente, é como se o mestre decidisse o que vai ser divertido. E quem decidisse, em última instância, é o jogador. Isso é parte do controle dele. Se vai ser divertido ou se não vai, matar o monstro rápido, não compete só o mestre. Pode ser. E aí é outra questão de outro vício que o mestre está fazendo isso porque ele queria se divertir naquele combate e não está se divertindo. Aí é uma questão da diversão do mestre, que não é essa questão do controle, tá? Mas isso também pode motivar esse tipo de alteração. E aí tem os outros tipos de controle que o mestre pode fazer de controlar o personagem. Ah, você chega e faz isso. Seu personagem se ajoelha. Sabe, o jogador nem quis falar isso. Ah, você está se sentindo super triste. Cara, deixa o jogador decidir como ele vai interpretar. É lógico que você tem uma magia ali que está controlando as emoções do jogador. Ele virou uma marionete. Aí sim faz sentido que o mestre descreva na ficção a ação daquele personagem porque ele foi tomado. E nesse caso funciona. Mas fora isso, eu acho complicado isso. No caso do jogador, como é que pode funcionar esse controle excessivo? É quando aquele jogador está no meio de um combate, por exemplo, e aí é a vez da outra pessoa e o jogador está assim. Ou faz isso. Ou faz aquilo. Ah, não, não lança essa magia, não. Ou seja, ele está tentando controlar a ação de outro personagem ali que não é o personagem dele e que não é domínio de controle dele. E por que o jogador faz isso? Muitas vezes porque ele acha que é assim que o combate funciona ou porque ele quer ganhar muito ou porque ele entende melhor das regras e ele acha que o pessoal está fazendo uma burrada. Você percebe que isso é domínio da outra pessoa? E o jogador muitas vezes faz isso. Outro modo de super controle que o jogador pode exercer. Às vezes ele quer tanto ganhar aquele combate, quer tanto vencer, que ele, enquanto está acontecendo o combate, ele vai lá, pega o livro do monstro, começa a ler ali as estatísticas do monstro para ver o que o mestre está fazendo de errado, para ver como que ele vai atacar aquela criatura, quais são os pontos fracos. Até para apontar, e mestre, isso aqui que você está fazendo não está legal não, hein? Está errado de acordo com a ficha, de acordo com as regras ali que ele colocou debaixo do braço. Então você percebe que é uma tentativa também de controlar a situação no sentido de controlar as criaturas que estão no mestre ali, motivado muitas vezes por uma vontade de vencer. Tem aquele jogador também que faz aquele background naquela história gigantesca, que vai ser o super escolhido, o personagem vai salvar o mundo da destruição, que vai salvar os fracos e tal. E aí você vai ver um personagem de nível 1. E aí, assim, não me entenda mal, não tem problema nenhum em fazer um background de uma história de personagem profunda, interessante. Isso é da profundidade para o seu personagem. Isso é ilegal pra caramba. O problema é quando essa história aí limita o seu personagem. Ou seja, vira um roteiro. Você já planejou antes do jogo acontecer quem seu personagem é completamente, como ele vai agir em todas as sessões e como ele vai evoluir. Já tem tudo pronto ali numa espécie de roteiro. E aí não tem problema nenhum se isso aí te dá profundidade para você interpretar o seu personagem dentro da mesa. O problema é quando isso limita o seu personagem a seguir aquele roteirinho ali e não permite que ele se modifique e mude nas interações da própria mesa. Então eu coloquei lá na minha história que o meu personagem é super fechado e ele não confia em ninguém. E aí no meio da mesa tudo que acontece, toda a relação ali eu me fecho completamente para elas ali porque eu não quero sair do meu personagem. Eu não permito que as relações da própria mesa modifiquem esse personagem. E aí eu vejo isso também como uma tentativa de controlar o resultado do jogo que é imprevisível, pessoal. Uma das magias do RPG é você permitir que surja algo ali que não existia. Você tem uma situação e às vezes você pensou o personagem de um jeito mas ele desenvolveu na relação com os outros de outra forma. O mestre planejou a situação achou que ia ir para um lado mas foi para o outro. Isso que é o legal do RPG essa interação. É onde o RPG brilha, né? Diferente de um filme, por exemplo, de um livro. Às vezes a pessoa só está na medida errada. Às vezes ela queria escrever um livro e está ali jogando RPG. Então dito tudo isso, falado todos esses exemplos, como é que a gente lida com isso dentro da mesa? O primeiro passo, como eu já tenho dito aí na nossa conversa, é ter uma sessão zero. Isso é importantíssimo, tá? O que é uma sessão zero? Já tem vídeo aí no canal falando sobre sessão zero. Tem um episódio lá no podcast mostrando como fazer. Que é uma conversa antes da mesa, antes de começar a sua campanha sobre esses limites. E esses limites incluem o que cada um vai controlar. Olha, nessa mesa específica, eu como mestre gostaria de controlar tal ou tal coisa. Vocês jogadores teriam que controlar os personagens, tá? Vocês não vão fazer, não vão ficar olhando ficha de monstro, não. Às vezes é uma coisa muito básica, tá gente? Mas precisa ser dita porque senão todo mundo tem concepções erradas. Ou talvez, ah, minha campanha está rolando e eu estou percebendo que isso está acontecendo. Não fiz sessão zero. Você pode combinar com o pessoal de conversar com eles e fazer essa sessão zero mesmo que a campanha já esteja rolando. Falar, olha galera, eu tenho percebido isso, tal, tal, tal. Pode enviar esse vídeo para o grupo, né? Envia para eles antes da conversa. Peça para que eles assistam para que depois vocês possam conversar sobre e falar o que cada um acha. O que cada um gostaria de controlar. Porque aí isso vai variar de mesa para mesa, de sistema para sistema e de gosto para gosto. Tem gente que gostam de mesas mais colaborativas. Tem gente que não. gostaria que o mestre mesmo criasse tudo e ele só reagisse, né? E aí varia mesmo. É uma questão muito de gosto. Então o primeiro passo aí é essa conversa, é esse diálogo para colocar esses limites que são importantes de serem falados. Mas aí vamos pensar outra situação. Está acontecendo já isso na minha mesa, já conversei, não está dando certo. Tem pessoas, gente, que mesmo você conversando, seja mestre ou jogador, que elas não vão estar dispostas a abrir mão desse controle. Porque na mente delas, elas acham que RPG é isso aí mesmo. Que eu tenho que controlar e dar dicas que o outro deve fazer no combate porque a regra é assim. se não é para usar a regra do melhor jeito possível, para que jogar RPG? Ou tem mestres, né? Que podem pensar e eu já ouvi isso, né? Ah, os jogadores são meros marionetes ali na minha história. Eu já criei uma história épica, meu plot aqui, eles vão simplesmente seguir ali e vai ser legal demais. Percebe que no fundo o jogador, independente do que ele faça, vai dar sempre na mesma? Então é como se fosse um livro que ele está jogando ali. Se o jogador concorda com isso, não tem problema nenhum. O problema é quando o jogador está esperando algo e o mestre está esperando o outro. E mesmo conversando e falando, olha, eu me senti limitado nas minhas ações, eu queria poder fazer uma coisa ou outra ali. A pessoa não vai abrir mão. Nesse caso, né? O melhor a fazer, infelizmente, às vezes, é se afastar e falar o porquê, né? Olha, estou saindo da mesa por causa tal e tal disso aqui. Existem mesas diferentes, existem muitas mesas que você pode entrar e possivelmente existe uma mesa própria onde você vai encontrar um grupo ali que encaixa no seu estilo de jogo. Não tem problema que, ah, são meus amigos, eu gosto muito deles. Mas às vezes o estilo de jogo de vocês não combina e não tem problema nenhum. uma amizade não precisa acabar por conta disso. Vocês só gostam de estilos de jogos diferentes. Não precisa levar isso para o completo pessoal. Então, nesses casos onde a conversa já foi feita e isso não muda, eu recomendaria que você procurasse outra mesa. E aí existem no próprio Discord do canal aqui, você pode entrar lá como eu falei, lá tem várias mesas, tem a nossa mesa aberta onde o mestre e a galera joga também. É importante que você vai testando, é sempre em lugares, sempre em ambientes seguros, isso é importante, para que você aprenda e até entenda mesmo qual é o estilo que você gosta. Às vezes você nem sabe, então é importante descobrir isso. Mas o diálogo e a informação é o mais importante. Às vezes a pessoa faz isso, o mestre ou o jogador, simplesmente porque não sabe que existe outra forma de fazer ou se sentir inseguro e aí faz isso para controlar e baixar um pouco essa ansiedade. Às vezes o mestre está fazendo isso porque pode ser uma inexperiência e você como jogador falar, olha, está tudo bem, vamos tentar fazer de outra forma? Tudo bem se você uma vez ou outra fizer isso sem querer, mas a gente pode aprender juntos, não tem problema não. E é sempre uma longa jornada, a gente vai aprendendo bastante enquanto a gente joga RPG, é isso. E eu queria que você deixasse aqui nos comentários a sua experiência em relação a isso, se você já teve mesa assim, se você já presenciou, isso é muito importante para a gente, porque eu leio os comentários aqui e respondo. E aí se gostou desse conteúdo, avalia aí, positivo ou negativamente, se inscreve se você quiser e confira o apoia-se do canal se você quiser também, a vida é sua, mas lá no apoia-se você pode ajudar o canal a partir de R$8, que é o valor de um cachorro quente e fazer parte do nosso grupo secreto, onde eu converso com a galera, lá no Telegram, receber os vídeos antecipados, e ajudar o canal a trazer cada vez mais conteúdos como esse. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo para mais dados críticos sobre RPG.